Na freguesia, se calhar, houve cá cerca de 100 oleiros, onde vivi à quase só da Olaria, hoje só eu, praticamente, é que trabalho mesmo na roda. E é uma pena que hoje ninguém quer aprender. O que eu vejo mais nisto é que ninguém quer aprender, porque é um trabalho um bocadinho sujo. E hoje toda a gente quer estudar e quer se sentar uma secretária, quer estar ali limpinho, chegar ao fim de dia e ir embora. E a vida do goleiro não é bem assim, nunca foi e também nunca será bem assim.